A questão é, eu gosto de carne condimentada. A questão é, e daí? E você disse que gosto de fiambre. E você nem ao menos sabe o que é fiambre. Ah, não sei, é. Eu como a toda hora. Eu adoro, eu adoro. É carne curada ou é fiambre? Calma, menino. É fiambre. É uma carne curada ou condimentada, tanto faz. Passa por um processo de cozimento e é servida a frio. A palavra fiambre vem do espanhol. Na realidade, é um tipo de presunto, tá? Pode ser preparado com carne suína ou de frango. E ambos ficam igualmente deliciosos. Mas hoje eu vou apresentar pra vocês a receita com a carne suína. Alguns detalhes importantes pra eu estar colocando pra vocês. É que alguns ingredientes que a gente vai utilizar não são do dia a dia nosso, tá? Só que também a gente tem que pensar que a gente vai estar fazendo um embutido. Então, também é um produto diferenciado. Então, vale a pena. Outra questão é que tudo tem que estar bem pesado. Eu uso dois tipos de balança. Eu uso essa. E pra menores, que é mais preciso, eu uso essa daqui, tá? Mas essa maiorzinha aqui também dá, não com tanta precisão, mas ela também dá pra ser feita, tá? Então, vamos começar. Eu já cortei o pernil em pequenos cubos. Agora, nós vamos triturar até que vire uma massa, tá? A gente vai colocando aos poucos, pra não sobrecarregar muito. Já está uma massa, ó. Eu vou fazendo em partes, porque o processador não é muito grande. Aí, eu vou triturar o restante. A nossa carne já tá bem triturada, tá? Ideal. Agora, nós vamos juntar os temperos, tá? Só lembrando que a especificação, o peso, a medida, tá tudo certinho, logo abaixo do vídeo, tá? Então, nós vamos colocar o sal, que é o sal comum de cozinha. O sal de cura 1. O alho em pó, o alho em pó, a cebola em pó, a páprica defumada, o emulsificante e o antioxidante. Então, eu vou misturar bem ele, antes de juntar a carne, tá? Agora, nós vamos incorporar esses temperos. E também um bacon, bem pequenininho, picadinho. A a azeitona também, a azeitona também, fatiada. E o tomate seco. Agora, literalmente, mão na massa, porque nós vamos mexer isso aqui, até que fique bem homogêneo, tá? E a nossa massa já tá pronta. Tá bem misturada. E eu só queria mostrar pra vocês, percebam que ela fica bem liguenta, ó. É exatamente assim, tá? Ó, pra cair, já cai num pacotinho. Agora, nós vamos pro ensato. Pra isso, nós vamos usar tripa de colágeno. É tipo daquela de salame. Aí, eu já amarrei a extremidade, né? É, mais ou menos, eu cortei 30 centímetros. Pra ensacar, a gente pode usar um funil manual, dá um pouquinho de trabalho, mas consegue. Você pode adaptar também a máquina de moer carne, você coloca o funil aqui, que também é possível. Ou então, você pode usar um canhão que é próprio. Como eu gosto muito, e eu gosto de fazer, então eu já tô com o canhão. Mas eu comecei de uma forma manual também. E sacana, então. Um quilo de carne, rendeu três fiambres. Agora, o que eu vou fazer? A gente tem que fazer pequenos furinhos com uma agulha. Pode ser uma agulha grossa que você tenha, tá? Eu já fiz uma adaptaçãozinha, uma pequena gambiarra, que eu chamo de furador. Então, eu vou com ele e vou furando. Agora, a geladeira, três horas e depois, defumação. Logo, logo, a gente volta. Como eu já comentei em um vídeo anterior a esse, eu não disponho do local e equipamentos apropriados pra fazer os embutidos. Mas eu vou adaptando conforme as possibilidades. Mas eu posso afirmar que isso não é um impedimento. Apenas um desafio. Esse é o meu defumador. Aqui, eu coloquei a serragem de laranjeira. Depois, eu vou acender pra queimar. E aqui, eu vou pendurar os fiambres, tá? Então, tá um ganchinho. E a gente vai pendurando. E depois, a gente vai pra um local pra poder acender a serragem. E esse é meu espaço de defumação. Eu vou acender a serragem. Agora, que já pegou bem o fogo, eu vou encaixar a lata. Vou tampar pra ficar bem fechadinho. E aí, você só se certifica, de vez em quando, de que tá saindo a fumaça. Esse processo vai levar, mais ou menos, de três a quatro horas, até que queime toda essa serragem. O processo de defumação já foi concluído. Agora, nós vamos cozinhar. Então, eu já peguei uma panela bem grande. Vou acomodar os fiambres na panela. E vamos colocar a água já aquecida, tá? Até cobrir totalmente. Agora, nós vamos deixar no fogo baixo. Mais baixo que você puder, tá? Porque os fiambres têm que ser cozidos a uma temperatura de, mais ou menos, 80 graus. Se você tiver um termômetro desse tipo aqui de espeto, ele vai ajudar muito. Porque você vai conseguir controlar a temperatura da água, pra que não passe de 80 graus. Mas, se você não tiver o termômetro, não se preocupe, não é impedimento. Uma boa dica é fazer o seguinte, ó. Só por precaução, vamos desligar aqui. Você coloca uma gradinha dessa sobre a outra. Aí, vai ficar mais alto. De forma que a temperatura vai ser um pouco mais amena, mais baixa. Então, vai dar tranquilamente pra gente cozinhar. Nós vamos manter ele aqui cozinhando por mais ou menos uma hora. Pra essa quantidade, tá? Que são um quilo de carne, que deu três fiambres. O cozimento já está terminando. Tá dando quase uma hora. Aí, você prepara uma vasilha com gelo. E já deixa a água gelada aqui no jeito. Desliga o fogo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um choque térmico no fiambres. E dessa forma, ele vai interromper o cozimento. Então, a gente tira daqui. Vamos colocar os três. Aqui dentro da caixa. E vamos completar com água. Nós vamos deixar aqui nessa caixa, com água, por mais ou menos uns dez minutos. Que é o tempo suficiente, tá? Agora, é só secar com um pano bem limpinho, tá? Ou com um guardanapo desse descartável. E vamos guardar na geladeira. É bom deixar na geladeira mais uma, duas horinhas só. Aí, depois, a gente já pode provar. Agora, é só degustar dessa maravilha. Vamos lá? A gente tira a pele. Você pode servir como um petisco, junto com um queijinho, que harmoniza super bem, acompanhado de um vinho ou de uma cervejinha. Também dá pra preparar sanduíche, que fica muito gostoso. Talvez um risoto, uma salada. Você pode abusar, conforme a sua criatividade e a sua imaginação. Você pode estar achando que é muito difícil. Eu diria que só é um pouquinho demorado, mas vale muito a pena. Pois você sabe da qualidade do seu produto. E sabe exatamente aquilo que você vai estar comendo e servindo para os seus amigos, seus familiares.